Primeiro, vamos mostrar as conversas da academia, porque hoje é noite de votação. E, aliás, antes da academia, desculpa, antes da academia, eu quero mostrar a Flor. Onde anda a Flor nesse programa? Fazendo fofoca. E ontem ela passou as informações para o G4 do Sacha, do grupinho de Zé Love e companhia. Dá pra confiar na Flor Fernandes? Bota aí pra mim nos comentários, bora ver. As meninas falaram, não vamos todo mundo ensinar pra alguém, vamos dividir isso aí. O problema pra mim é nejo não dar voto, porque se vierem 11, 12 mil, não tem problema nenhum. Agora, o que aconteceu, aí pra mim tem problema. Ameaçar. Pra ameaçar de te bater. Mas nem vou entrar nessa questão, porque como eu não me meto lá, nem vou me meter. Não, eu tô falando de mim, assim, que voto pra mim, Flor. Não tem problema nenhum, pra mim tem outras questões que são mais sérias. Você sempre foi na sua guia? Pra mim tem questões mais sérias. Eu vou ficar quieta. Aqui qualquer coisa é extra, gente. Minha pergunta é o seguinte. Dá pra confiar na Flor? Aliás, a Flor começou o programa aparecendo, sendo alvo de várias polêmicas, algumas falas preconceituosas, outras coisas que ela pediu desculpa, depois também chamaram ela de velha, floretarista com ela, ela foi preconceituosa com as meninas, enfim, apareceu no jogo. Depois a Flor desapareceu do jogo. Tem dias que eu não ouço falar de Flor Fernandes. Agora, no meio dessa confusão toda, onde temos G4 e Sacha para um lado, Zelove e seus amigos para outro, eu pergunto, de que lado Flor está? Ela tá do lado mais confortável pra sempre se manter no jogo? Declarações de peões que já saíram, como a Júlia ontem, por exemplo, falou pra nós que ela seria uma pessoa diferente na frente das câmeras e outras dos bastidores. Será que Flor é realmente assim? E a galera pode me dizer no chat se gosta dela, se tá curtindo o jogo dela, porque ela sumiu completamente do programa. E só aparece agora com algumas fofoquinhas. Mas eu, de verdade, nesses últimos dias, tinha até esquecido que a Flor tava na fazenda. Ela sumiu e reapareceu ali, trazendo e levando algumas conversas do grupo de Zelove para o G4. Zelove, que no seu grupo já não confia mais tanto em Flor. Aliás, desde a semana passada, teve até treta dela com o Zaki, porque o Zaki e o Zelove acharam que ela, numa das votações anteriores, tava querendo tirar o corpo fora do grupo. O Zaki e o Zelove chegou a dizer que se ela saísse do grupo ia virar alvo de todos os lados. Na minha opinião, a Flor hoje faz um jogo parecido até com o da Flora. Né? Flora e Flora. Que é aquele jogo de conveniência. De tentar ali se esquivar dos votos. Levo informação pra um lado, traz informação do outro, escuto uma coisa ali, falo uma coisa aqui, acolá. Não dá pra confiar 100% no jogo, porque se conversa com o outro lado e leva informações, faz aquele popular leve trás. A Flora é uma participante que eu criticava pelo mesmo motivo, de não ser alguém de extrema confiança. Mas o que me impressiona é que a Flor sumiu do programa. Ela desapareceu e só aparece agora, né, fazendo leve trás, basicamente. Bota aí pra mim nos comentários o que você tá achando do jogo da apresentadora, que tinha tudo pra ir longe no programa, mas sumiu em meio a tanta baixaria e também sumiu em meio a tantas coisas que têm acontecido no reality. Bora ver, por exemplo, o que aconteceu na academia. Porque lá na academia, a Luana disse que tem nojo do Zelove e completou, pra mim, ele é um nojento. O que é que tá acontecendo? O Zelove foi super grosso com a Luana quando a Luana bateu na porta do banheiro, queria entrar no banheiro, falou que tava com pressa, o Zelove não gostou, falou que a Luana podia ir no banheiro lá embaixo, na baia, mas depois chamou a Luana de porca. Na mesma discussão, a Luana voltou a falar do filho do Zelove, que gerou aquela confusão que o Zelove foi pra cima do Yuri e aí quase teve aqueles empurrões que teve a acusação de que o Sasha teria empurrado a Fernanda, coisa que já foi comprovado que não teve empurrão nenhum. A Fernanda foi pra cima do Sasha, depois teve as tretas do domingo, etc. Então, desde aquele dia, Luana tá morrendo de raiva do Zelove e desabafou sobre o jogo do participante, chamando ele de nojento na academia. Você concorda ou discorda da Luana? Bota aí nos comentários, bora assistir o vídeo. Passou do limite já. Não, ontem eu só não saí de mim por causa de vocês, com Zelove, sabe? Porque eu escutar um macho de 36 anos, sabe? Daquele jeito, que eu tenho nojo dele, amigo, eu tenho nojo dele, daquele nojento, porque pra mim ele é um nojento. Eu tenho nojento também. Ó, assim, né? Tá bem, tá bem, vamos dizer assim, tá bem baixo, né? Essas discussões. E aí eu não falo nem só da Luana, porque a Luana já cuspiu no Gilção, falou do filho do Zelove, mas o Zelove também já chamou ela de porca. O Zelove falou que o Yuri, né? Que a mulher dele dava mole pro Juna aqui fora. Eu não posso rir. Já falaram dos filhos do Zelove, já falaram da mulher dele, o Zelove já falou da mãe do Sacha, que ele nunca vai aposentar a mãe. O Sacha já falou que quer ver o Zelove preso na cadeia. Enfim, é um festival de cultura, essa fazenda, né? Parece até que eu liguei na TV Cultura e tô assistindo o debate do Datena com a cadeirada, porque é só isso que tá faltando, própria cadeirada falar em cadeira. A Luana já quase jogou a cadeira no Fernando, né? Que também não é nenhuma flor que se cheira. Então, assim, tudo normal sobre o sol da fazendinha. Agora, o Sacha falou uma coisa, e aí eu sou obrigado a concordar com o Sacha, sobre a Babi. Porque o Sacha fez uma imitação de que a Babi tá lá o tempo inteiro falando assim, né? Gente, eu vi, eu vi, eu vi o Sacha agredindo a Fernanda. A Babi hoje vai dar o maior enredo do mundo pro Sacha, porque o Sacha hoje vai tomar voto de um monte de gente. E o povo tá querendo lacrar pra votar no Sacha. Fernando quer dar uma lacrada votando nele, Babi quer dar uma lacrada votando nele, mas vai passar uma vergonha, porque não é possível, cara. A Galisteu já entrou lá, falou que o Sacha não agrediu a Fernanda, que a Fernanda não agrediu o Sacha, que ninguém agrediu ninguém. Que tem 400 pessoas assistindo o programa. Aquele empurrãozinho do Sacha na Fernanda é nada, não foi nem empurrão, ele só meio que... Porra, todo mundo sabe que eu não morro de amor pelo Sacha, mas também não tem nada contra ele. Agora eu preciso ser justo. Ali o Sacha não fez nada. Nada, zero. Ali não dá expulsão nem aqui nem na China. Né? Ele, a não ser que tenha uma outra câmera que prove o contrário, porra, as imagens são extremamente nítidas. A Fernanda tá andando de costas ali, o Sacha dá meio que... Peraí, ô Fernando, vai pro lado aqui que eu tô falando com o Zelov. Tipo isso, né? E a Fernanda vira, dá uns empurrões no Sacha, enfim. Eu não vou nem falar isso, porque todo mundo já viu que aconteceu a cena.